J James, áudio e vídeo J James, áudio e vídeo J 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 O vaqueiro é um litro de né Tem que beber no gagalho, parceiro, né? Tô junto! O tempo não tô no bem E o vaquei já tô no bem Dançando com a vaqueirinha No meio do desvanteio O tempo não tô no bem E o vaquei já tô no bem Dançando com a vaqueirinha No meio do zinho E o combustível do vaqueiro É um litro de né Tem que beber no gagalho Pro boi não ficar em pé E o combustível do vaqueiro É um litro de né Tem que beber no gagalho Pro boi não ficar em pé Vai! Matheusinho, você é claro, menino? Vai, Clarice Araújo Galera, chega pra cá pra frente Ganha o capitão de campo junto com nós Cavalo, seu lado Luba, esfora, balança com o Val, minha vez É agora, alô, batisteira Empina esse rabo na marca do carro Quero ver Cavalo, seu lado Luba, esfora, balança com o Val, minha vez É agora, alô, batisteira Empina esse rabo na marca do carro E o combustível do vaqueiro É um litro de né Tem que beber no gagalho Pro boi não ficar em pé E o combustível do vaqueiro É um litro de né Tem que beber no gagal Pro boi Hoje tem bolo no tom do bem Vaquejado no bem Dançando com o vaquerinho No meio do dia Hoje tem bolo no tom do bem E vaquejado no bem Dançando com o vaquerinho No meio do desmatelo Vai Atenção do seclar, menino Meu parceiro e o João são os doente Chica Maia, obrigada pelo convite, menino Cavalo, seu lado Luba, esfora, balança com o Val, minha vez É agora, alô, batisteira Empina esse rabo na marca do carro Cavalo, seu lado Luba, esfora, balança com o Val, minha vez É agora, alô, batisteira Empina esse rabo Meu parceiro tem fila Bora, frango, motosserra É um litro de né Tem que beber no gagal Pro boi não ficar em pé E o combustível do vaqueiro É um litro de né Tem que beber no gagal Pro boi não ficar em pé Hoje tem bolo no tom do bem Vaquejado no bem Dançando com o vaquerinho No meio do desmatelo Hoje tem bolo no tom do bem E o vaquejado no bem No meio do vai, vai, vai E o combustível do vaqueiro É um litro de né Tem que beber no gagal Pro boi não ficar em pé E o combustível do vaqueiro É um litro de né Tem que beber no gagal Pro boi não ficar Hoje tem bolo no tom do bem Vaquejado no bem No meio das vaquerinhas Hoje tem bolo no tom do bem Vaquejado no bem No meio das vaquerinhas E o combustível do vaqueiro É um litro de né Tem que beber no gagal Pro boi não ficar em pé E o combustível do vaqueiro É um litro de né Tem que beber no gagal Pro boi não ficar em pé Vai! Que forró é esse menino? Chegue pra cá Vinha dança muito forró Isso é o Matheusinho do Seclador Vem no balão! Jotas Jamis Áudio e Vídeo Eu vou te levar Para dançar o pó E levanta a poeira Safodeira Roçudão Eu vou te levar Para dançar o pó Safodeira Roçudão O Zinho da Pirote Vou na bora Dança a coladinho Pra lá e pra cá O Zinho da Pirote Vou na bora Dança a coladinho Vai! Vem jogar pro vaqueiro Da reboladinha E vem na macetada Que eu vou na Vem jogar pro vaqueiro Vem na manadinha E vem na macetada Que eu vou Vem jogar pro vaqueiro Da reboladinha E vem na macetada Que eu vou na Vem jogar pro vaqueiro Da reboladinha E vem na macetada Que eu vou na Botadinha Vem com você Vem dançar forró Menino Vem no balanço Eu falei forró Hora de fila Já toma junto que nós Fazendo a Riel Eu vou te levar Para dançar o pó E levanta a poeira 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 E levanta o nosso nó Hoje vou na Vem jogar pro vaqueiro Da reboladinha E vem na Vem jogar pro vaqueiro Da reboladinha E vem na Vem na Botadinha Eu vou te levar para dançar o porró Eu vou te levar para dançar o porró E levanta a poeira O Zinho é parceiro Reginaldo Marmarilheira, tamo junto O Zinho vou dar virote, vou namorar E dança do ladinho pra lá e pra cá Vem caga pro vaqueiro, dá reformatinha E vem na macetada que eu vou Vem caga pro vaqueiro, dá reformatinha E vem na macetada que eu vou Vem caga pro vaqueiro, dá reformatinha E vem na macetada, bora Mauro, meu padinho Vaqueiro, reformatinha E vem na macetada que eu vou Na botadinha Bora seu time Chama no swing, menino Bora dentro do cima galera do Angeli O Zinho vou dançar, agora dançar o porró Arrasta o nome, menino Eu vou te levar para dançar o porró O Zinho vou dar virote, vou namorar E dança do ladinho pra lá e pra cá O Zinho vou dar virote, vou namorar Tem filho, fala seu dino Vem caga pro vaqueiro, dá reformatinha E vem na macetada que eu vou Vem caga pro vaqueiro, dá reformatinha Na macetada, meu parceiro não é topo junto Vem caga pro, para já E vem na macetada que eu vou Vem caga pro vaqueiro, dá reformatinha E vem na macetada, dá reformatinha E aí E aí E aí E eu falei forró, toca